A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma pequena praça ao lado da Casa da Cultura de Itape se diferencia dos outros ambientes da cidade e é muito pouco explorada pelos tapenses. O local, que era mantido por uma empresa, voltou a ser cuidado pelo município há alguns anos, quando um grupo de pessoas adotou a praça e revitalizou o ambiente. Com uma arborização bem pensada, o local, que é cercado e com um portão, conta ainda com um pergolado à beira da lagoa, além de um butiazeiro carregado nessa época do ano. Ao centro, um canteiro com uma árvore petrificada e um bom espaço para curtir um chimarrão com a família. O diretor da Casa de Cultura, Márcio Lima, fala do ambiente com orgulho. A gente está com um material novo aqui na praça, então assim, uma novidade agora em breve, muito em breve, talvez na semana que vem a gente já vai começar as obras aqui, que com o tempo e com o vandalismo foi se terminando, então a gente não tem, esse espaço está livre, está ocioso e está perigoso. Então assim, eu já consegui adquirir para a gente fazer e fazer esse cercamento, repor essa tela no fundo da Casa de Cultura, até para a gente ter mais segurança. Durante o dia, para sim, está aberta para receber. Aqui a gente recebe as creches municipais que vêm fazer piquenique, então as professoras trazem as crianças, fazem a hora do conto aqui, pegam os livros dentro da Casa de Cultura, trazem as crianças aqui para o sol. Então é uma praça para a comunidade aproveitar e a comunidade vir tomar um chamarrão, que tem belas paisagens aqui para o Alagoa. Por ser ao lado da Casa de Cultura, o ambiente é propício para a leitura de um bom livro. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.